Clínica Doutor Bruno Pivato, Proctologia, Videolaparoscopia, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Endoscopia e Colonoscopia. Clínica Doutor Bruno Pivato, no Centro Clínico de Estrela, Sala 303. O segredo da sedução não está na bolsa da moda, nem mesmo em sapatos caros, menos ainda em vestidos de grife. O segredo não está em você. Débora Seco pra Água de Cheiro. Bem-vindo à melhor noite da região! Espaço Climatizado, Pub, Camarotes, pista eletrônica embalada pelo melhor da House Music, Café Virtual, a casa noturna mais badalada da região. Décima nona, Comenda Tutti Fratelli. Eu estou aqui com duas comendadoras, a Juliana e a Ariane. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Vamos falar um pouquinho então sobre esse lançamento da comenda. Como é que é a organização desse evento? A organização acontece durante o ano todo, né? Hoje é o lançamento oficial, então, e a comenda acontece no dia 1º de setembro. Vocês já podem adiantar um pouquinho do que estão preparando para essa noite do 1º de setembro? Sim, é uma noite regada com gastronomia italiana, muita música, dança e um resgate das tradições. Fazem 19 anos que a comenda acontece, né? E a gente está esperando o público para prestigiar mais uma vez esse evento. E tem também uma atividade social nisso, né? Parte da verba arrecadada é destinada para qual entidade lagedense? É destinada para a PAE. Então vamos agora, eu convido vocês para a gente fazer um brinde em comemoração à comenda. Música E agora eu estou aqui com a Jennifer Ledur, ela que é da Projeta Eventos. Tudo bem, Jennifer? Tudo bem, e contigo, Giane? Tudo certo? Tudo jóia! Então, esse ano vocês estão estreando na 19ª comenda italiana Tutti Fratelli, é isso? Isso mesmo, a gente está ajudando em toda a parte de organização da comenda, que já começou agora, já faz uns 5 meses, mais ou menos, que a gente já está nessa batalha aí para organizar a comenda que vai acontecer dia 1º de setembro. A gente conhece bastante o trabalho de vocês na área de formaturas, casamentos. Quais são os outros eventos que a Projeta pode realizar? Olha, a gente trabalha na área de formaturas, então, como tu mesmo falou, na parte de eventos sociais, casamentos, aniversários, bodas, festas infantis, né? E também na área de eventos corporativos, atendendo as empresas aqui da região e fora da região também. E vamos ver, então, qual é o segredo do sucesso de um evento bem projetado? Olha, eu acho que é ter organizadores por trás de tudo isso, planejando o teu evento e contratando, principalmente, os melhores fornecedores que te tragam tranquilidade e segurança para o teu evento. Parabéns, então, e sucesso para vocês! Muito obrigada, uma boa noite! O programa David Orling, Café Virtual, hoje está na 19ª Comenda Italiana Tutti Fratelli e nós estamos aqui com um dos caras pensantes dessa comenda, um dos participantes, dos casais comendadores. Tu vai te apresentar para o público, parabéns pelo evento! Muito obrigado! Meu nome é Hermínio Dalmoro, sou um dos comendadores, são cinco casais participantes. É um prazer estar como comendador, em função até de que meu pai foi um dos fundadores dessa sociedade. Como é que era o nome dele? É João Dalmoro, que é a Societade Italiana Tutti Fratelli de Lajado. E é trabalhoso, mas, por outro lado, também é prazeroso. Explica para o nosso público o que é uma comenda. O comenda, na verdade, é uma festa, onde tem muita gastronomia italiana, muita dança, muita música, muita alegria. Nós estamos numa cidade e numa região com bastante presença alemã. Como é estar aqui quase como que marginal, no sentido de sendo uma cultura menor, de menor expressão, como é a italiana, numa sociedade, como eu disse, de muita gente, descendência alemã? Como é manter esta cultura italiana presente nos dias de hoje, quando tudo se esvai? Através também muitos desses eventos, através da participação do pessoal que está há 20 anos trabalhando nesta área, divulgando sempre com o foco de cada vez mais, cada vez mais distinguir, sei lá, esse pessoal. Porque hoje a própria sociedade tem cantos italianos de juvenis, tem grupos de dança. Então isso acaba fazendo com que a comunidade se envolva nisso, a comunidade italiana. E como é que anda? Eu vi que a Tutti Fratelli tinha também contatos com outras entidades italianas, tal, para o ensino do italiano. Como é que anda isso aqui na região? Essa questão do ensino até acho hoje que não está, assim, está meio parada até, tá? Mas é uma questão também de agora a gente começar a retomar, né? Tanto é que a gente está inovando com algumas coisas já nessa comenda, né? Por exemplo, no próprio desfile que vai se fazer no final de semana, né? Então agora é buscar novas alternativas, novas maneiras de se divulgar mais e melhorar o que tem de bom já. Tu já imaginaste Copa do Mundo em Porto Alegre, de repente aparece a Itália por aqui, seria um sonho? Com certeza, com certeza, seria muito bom. Até porque a comunidade italiana no Rio Grande do Sul é muito expressiva. Muito expressiva, na nossa região pouca, mas nós pegar na Serra principalmente, onde na Serra é muito, muitos italianos, né? Até pela própria cultura e tal, mas seria excelente. Quero te agradecer, sucesso e que venha aí uma excelente 19ª Comenda Italiana Tutti Fratelli. Com certeza, vai ser muito boa e esperamos vocês lá também. Olha, faz favor de convidar o nosso telespectador. Estão todos convidados no dia 1º de setembro, com muita música, muito vinho, muita gastronomia italiana e até lá. É isso aí. Música Música